É isso aí, seis e oito, estamos começando a turma do Bate Bola, parabenizando a imensa e apaixonada massa atleticana por mais um aniversário do Clube Atlético Mineiro, o tradicionalíssimo galo das gerais do Brasil e do mundo. Parabéns a você atleticano, a você atleticana, por mais um ano com esse glorioso e apaixonante Clube Atlético Mineiro. E hoje, só faltou um caixa aqui, que eu já tô com Cláudio Rezende, com Henrique André, pra trazer as informações do galo e a quem também parabeniza o caixa, que é a voz da massa, aí, abraçando o caixa, eu abraço a toda imensa, imensa massa atleticana. Vamos então, começar falando do galo aqui na turma do Bate Bola, o Cláudio Rezende tá por aqui, o Henrique André também, é um dia especial, né, Rezendão? Porque além de ser aniversário do galo, é um marco, é o primeiro dia do milito trabalhando, Rezendão, boa noite. Boa noite a você, Léo, boa noite ao Henrique, parabéns a todos os atleticanos que acompanham aqui, todo dia, a turma do Bate Bola, esse aniversário especial de cento e dezesseis anos do Clube Atlético Mineiro e a chegada, né, do treinador, o galo ontem brincava, né, do regalo, que é o presente, né, em espanhol, a chegada do argentino Gabriel Milito, que já colocou a mão na massa e hoje, primeiro dia dele, já foi intenso, hein? Duas atividades, duas sessões de treinamentos na cidade do galo e não teve academia, não, foi tudo campo. Então, ele tá aproveitando o máximo, Léo, esse período que ele vai ter de uma semana pra montar o Atlético já com um pouquinho da cara dele, né, do milito pra estreia na final do Campeonato Mineiro, sábado, Arena MRV. Ele, junto com quatro membros da comissão técnica, quatro pessoas que vêm trabalhar com o Gabriel Milito, se juntam à comissão técnica permanente do Atlético e é o seguinte, hein, com essas duas atividades de hoje, quem tá no YouTube, a gente já tá vendo o Milito em campo, trabalhando aí bastante com os jogadores. Amanhã, Léo, vão vão se repetir duas sessões de treinos, quarta, quinta e sexta, atividades pela manhã. Então, somando sete sessões, hein, sete sessões de treinos, o Milito já vai tentar dar uma cara pra ele, pra ele, dele e desse time, em sete sessões de atividades que ele vai ter essa semana. Vai ser o tempo que ele vai ter, porque semana que vem já tem viagem pra Venezuela. Volta o Atlético pro segundo jogo da final. Aí já tem jogo de Libertadores na semana seguinte, começa Brasileirão, aí o tempo que ele tem essa semana, ele deu um abraço no Zarate, o Zarate ainda está em transição, o Zarate não está completamente liberado pelo departamento médico. Ô, Léo, falei de Libertadores antes de eu chamar o Henrique André? Foi uma apuração dos nossos colegas do site Tatiá Esporte ponto com ponto BR. Atenção, é o Milito está fora da estreia na Libertadores, porque ele foi expulso no último jogo do Argentino Júnior no ano passado, teve uma confusão lá entre membros da comissão técnica do Argentino Júnior e do Fluminense na Libertadores, quando o time foi eliminado. E aí ele pegou suspensão um jogo, então, contra o Caracas na Venezuela, o Atlético vai ter que ser dirigido pelo auxiliar dele, ele não vai poder ficar à beira do gramado. O Éder Aleixo também está suspenso, dois jogos da Libertadores anterior como auxiliar técnico do Galo. Agora, você já madrugou, né, Henrique André? Esteve lá acompanhando a chegada do Milito e hoje a tarde você já estava na Arena MRV, hein? É isso aí, Cláudio, boa noite pra você, pro Léo, pra quem está acompanhando a turma do bate-bola, você falou de regalo aí, no caso do Milito é o regalito, né? Eh, e lembrando que essa expulsão, esse caso de expulsão também, o Cuca, ele não pôs estrear na na Libertadores de dois mil e vinte e um por uma punição na Libertadores de dois mil e vinte. Isso cê quer dizer o que com isso? Nada, é só uma informação pro nosso ouvinte, é só isso. Mera coincidência. Mera coincidência. Léo, é o seguinte, bom. Os dois tem aquele cabelinho. É. É. Mera coincidência. Como é que é o cabelo? Cabelinho de anjo, que é só. De anjo. Cabelinho, né? É. Cabelinho do Cuca, que é. Fica ajoelhado. Cabelinho do do Milito também. Mera coincidência. Mera coincidência. Pra quem é supercioso, dois mil e vinte e um foi um baita ano pro Atlético. Mandar um abraço pro nosso grande Fred Ribeiro lá do Atlético. Ô, ô, Léo, e ontem, né? Estive no aeroporto acompanhando a chegada do Milito e hoje um evento especial também, aniversário do Galo na Arena MRV e uma grande novidade. Estiveram lá, né? Receberam a imprensa, a Maria Alice, a gente tá vendo imagens pra quem tá acompanhando no YouTube, que é a esposa do Sérgio, presidente do Instituto Galo, eh, também o Walter, né? Froes, que é o o vice-presidente e o Sérgio, eh, apresentando ali, que agora a sede do Instituto Galo vai ser na Arena MRV. E o Instituto Galo, uma informação importante, tem um orçamento prestando de onze milhões de reais e o Sérgio diz que quer dobrar esse orçamento pra ajudar cada vez mais pessoas e o Instituto Galo tá se tornando referência no futebol brasileiro também, eh, no futebol mundial, é o braço social do Atlético. Então, esse evento hoje, recebendo, eh, jornalistas e outros convidados, a gente tá vendo a imagens da nova sede do Instituto Galo, tá aí toda alegria do Sérgio e ele destacando, né? Essa importância do Instituto Galo pra fomentar, né? Ajuda o Atlético ter essa possibilidade de usar o amor, né? Pelo clube pra receber essas doações e ajudar outras pessoas, Léo. Sem dúvida alguma, é sempre muito legal, seis e treze. Gostou dessa, Henrique André? No noticiário do Galo, seis e treze. Tá todo olha só, turma, eu tenho um recado pra você.